Por falar em Black Friday, você viu que as televisores estão bombando, né? Bom, agora a gente vai direto para as ruas de Três Lagoas com a Beatriz Benedetti, com um T só, que ela tem mais dicas, inclusive, orientando, né, você que tem dúvidas, de repente, para não cair na Black Fraude. Bom dia, Bia! Bom dia, Israel! É isso mesmo que você falou. A Black Friday começa amanhã, então os consumidores já estão com, né, ansiosos aí no mercado, procurando o que vai comprar, o que não vai comprar, se realmente está com desconto, se não está, se está tudo pela metade do dobro ou não. E hoje a gente traz aqui um advogado, o Fernando Sirarrata, ele vai explicar para a gente, né, esclarecer algumas das nossas dúvidas. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Fernando, por estar aqui hoje no TVC Agora, ao vivo, explicando um pouco mais para a gente. E a primeira dúvida que a gente tem é para fazer as compras online. Quais são as dicas? O que a gente tem que ficar atento? Bom dia, pessoal! Bom, primeiramente, vai fazer compra online pela internet, sejam de sites, de lojas, sejam de perfis de Instagram, vendas por Facebook. Tomem cuidado, as ofertas são muito boas, tem muita gente mal intencionada aí, ofertando coisas que não vão entregar. Então, primeiramente, é, usem sites confiáveis, tem dúvida do perfil do site, entre outros sites que fazem busca de dados, é um exemplo, aquele reclame aqui, dá uma olhada, vê a integridade do site, né, para não cair em nenhum problema, para não ter problemas nas compras, verifiquem os produtos, né, verifiquem as ofertas, às vezes, realmente, não está a metade do dobro, né. Então, assim, é sempre bom tomar cuidado com o que vai comprar, aonde vai comprar, principalmente sites que são muito recentes, tem muitos vendedores mal intencionados que fazem site há 30, 60 dias atrás, pegam um domínio e acabam fazendo várias ofertas, e induzindo o consumidor ao erro, né, e acabando levando um golpe, tendo prejuízo financeiro. E a gente falando das compras online, mas também tem muitas pessoas que preferem ir presencialmente na loja, dar essa pesquisada. Quais são as dicas aí, também tem que se atentar, se for no caso de ir numa loja presencial? Exatamente, tanto presencial quanto online, observe o produto, se der para testar o produto, teste o produto, se teve aquele tempo antes da Black Friday, de dar uma olhada nos preços, porque tem muita gente que foi subindo o preço nos últimos dias, para chegar no dia da Black Friday e botar metade do preço e acaba sendo o mesmo preço do produto há 60, 70 dias atrás. Sempre se atentar à qualidade, se tiver algum problema, requisite a troca do produto, se tiver um defeito, um vício no produto, e sempre atentando aos locais que vai comprar, sempre locais de confiança, em que você pode confiar que o produto vai ser de qualidade, que o consumidor não vai ser lesionado por isso. E se o consumidor não fez a pesquisa, chegou, comprou e viu que era uma fraude, que levou um golpe, o que ele pode fazer nesse caso? Tem como tomar alguma atitude posteriormente? Com certeza, se viu que levou uma fraude, ou pode ser de loja física ou loja online, vá no Procom, procure seus direitos, indique o local que você comprou, mostre a nota da compra, se foi comprado, se foi pedido, certo? Se você pediu, pagou e não recebeu, também vá no Procom e procure seus direitos. Isso mesmo, muito obrigada. Então, agradeço novamente por estar aqui com a gente. E é isso, Israel, a gente veio aqui esclarecer algumas dúvidas sobre a Black Friday, que começa amanhã, muitos consumidores ansiosos. Você também está ansioso para a Black Friday? Já sabe o que você vai comprar? Não.